Olá, meu nome é Luciana, eu sou assistente do curso de formação para o ensino médio. Essa já é a segunda edição do qual eu participo, participei da terceira e da quarta. E nas duas edições no qual eu estive presente desse curso, ele tem mostrado muito o seu caráter social, de responsabilidade social ao trabalhar com jovens que ainda estão cursando o ensino médio, temas atinentes ao direito, atinentes à cidadania, aos seus direitos fundamentais, para que por mais que eles não venham a cursar direito, eles possam ter um conhecimento que lhes ajude no seu dia a dia, na sua vivência. Nesse quarto curso, a gente conta com uma novidade, que é a formação da cartilha sobre direitos fundamentais. Essa cartilha foi uma ideia da coordenação do nosso curso e ela consiste em que? Bom, nas edições anteriores do curso, já se contava com uma aula teórica, no qual os professores explanavam sobre temas atuais aos alunos e eles eram convidados a participar dessa aula. Dentro dessa perspectiva de participação dos alunos, a gente elaborou essa questão da cartilha, que é o que? Após a aula teórica, os alunos são convidados a produzirem algo relativo à aula, um texto, um desenho, uma colagem relativa à aula que eles acabaram de ter. Assim, eles são convidados, eles processam muito mais o conteúdo que eles acabaram de assistir. Então, eles podem fazer um link entre a aula teórica e o seu dia a dia e demonstrar da sua forma o que eles aprenderam. Então, através de desenhos, através de conversas por MSN, eles podem demonstrar como esse conteúdo foi assimilado. Ao final, a gente pretende o quê? A gente pretende fazer uma compilação de todos esses temas, de todos esses trabalhos da cartilha e realmente elaborar uma cartilha, um livrinho para distribuir nas escolas de ensino médio para mostrar para os demais alunos, aos demais alunos, o trabalho desenvolvido e que eles também tenham acesso a esse conhecimento produzido. A gente pretende fazer uma compilação de todos esses trabalhos.